Já tenho dedos pra contar De quantos barrancos destentei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farta, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é só easy se viver Mas eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes disse ilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É, 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 é Pois eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é malão Mas o seu amor me cura Cabe de uma loucura qualquer É encostar no seu vento E se isso for algum defeito por mim Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Mas se isso for algum defeito por mim Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Se isso for algum defeito por mim Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem O seu amor me cura Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem